Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a macabra história do Hotel Cecil. Talvez você já conheça a principal história desse hotel, a história mais bizarra, que é sobre a jovem Elisa Lam, que foi encontrada sem explicação na caixa d'água do hotel e protagonizou um dos vídeos mais estranhos em elevadores. Se você não conhece essa história, fica ligado que pro final do vídeo eu vou falar sobre ela, mas antes eu vou contar outras histórias bizarras que você não vai acreditar que aconteceram todas no mesmo lugar. O Hotel Cecil foi construído em 1920 pra ser um local pra acolher itinerantes que iam pra Los Angeles. Sendo um hotel de passagem, a maioria dos hóspedes ficava por lá por no máximo dois dias. Mas com pouco sucesso nos primeiros anos, o hotel passou a alugar quartos por longos períodos de tempo e preços baixos. Isso começou a atrair pessoas de reputação duvidosa, como alguns traficantes e outros criminosos. Inclusive, dois assassinos em série frequentaram o Hotel Cecil, um deles sendo Richard Ramirez. Ramirez. Apelidado de Night Stalker, ele morou no hotel por volta de 1985. No mesmo local, ele perseguiu 13 mulheres. Ele saía durante a noite, achava suas vítimas e ainda jogava roupas sujas de sangue no lixo do hotel. Jack Unterweger também foi outro serial killer que usou o hotel como base de operações. Segundo algumas fontes, ele morou lá em homenagem ao próprio Richard Ramirez. Ele assassinava prostitutas em diferentes países e, durante a sua estadia no hotel, ele matou pelo menos três, no início dos anos 90. Durante os anos 50 e 60, o hotel já tinha uma fama bem sinistra também. Ellen Gurney, de 50 anos, utilizou o hotel pra se suicidar. Ela pulou de uma janela no sétimo andar e caiu em cima do letreiro do hotel. Julia Moore pulou de um quarto no oitavo andar, em 11 de fevereiro de 1962. Já Pauline Otton, de 27 anos, pulou do nono andar, após uma briga nas dependências do hotel. Na queda, ela ainda matou um velhinho, de 65 anos. Outros dois assassinatos ocorreram dentro do hotel, um deles sendo de uma mulher chamada Goldie Oswald. Ela foi encontrada em seu quarto, estrangulada, estuprada e teve seus pertences roubados. Isso foi em 1964. O crime nunca foi solucionado. Em 2013, temos outro caso, possivelmente o mais assombroso, que é o de Elisa Long. O caso também foi o responsável por reacender todas as teorias sobre as coisas bizarras e macabras que ocorriam nesse hotel. A turista canadense foi encontrada morta em uma caixa d'água no hotel. Mas, apesar de todas as estranhezas do caso, como, por exemplo, a caixa d'água estava tampada e sua tampa era muito pesada, a polícia classificou esse caso como um acidente. Ela tinha 21 anos e seu corpo só foi descoberto já em decomposição porque os outros hóspedes estavam reclamando do gosto ruim da água. Antes disso, o corpo de Elisa havia ficado lá por mais de duas semanas. A causa da morte foi apontada como um afogamento. Mas como ela chegou lá? Durante as primeiras investigações, não foram encontradas qualquer substâncias tóxicas no corpo de Elisa, nada de drogas ou álcool. Então, a primeira conclusão foi que ela havia cometido suicídio. Mas as caixas d'água são bem grandes e ficam na cobertura do hotel, e tudo é protegido por um rigoroso sistema de alarmes. Além disso, as portas que levam até a cobertura possuem duas trancas, e nenhuma delas havia sido arrombada. E também, quando a polícia averiguou o local pela primeira vez, elas estavam fechadas. Outro mistério envolvia o próprio reservatório de água, que era muito alto, tinha uma tampa muito pesada, como eu já falei, difícil de ser aberta sozinha, e também a abertura para o exterior era muito pequena. Para retirar o corpo de Elisa, a polícia teve que cortar parte da caixa, e eles também estimaram que até um contorcionista muito habilidoso teria dificuldades de entrar por aquela abertura tão pequena. E mais uma vez, a caixa era muito alta, fato que tornaria necessário o uso de uma escada, que não foi encontrada lá. Outro mistério são as roupas de Elisa, porque em seus últimos minutos com vida, ela estava vestida, mas na caixa d'água foi encontrada nua. E na cobertura, não havia qualquer sinal de nenhuma roupa. O vídeo, com os últimos minutos de vida dela, é uma das coisas mais perturbadoras que já apareceram na internet. Na descrição eu vou deixar o link, se você quiser assistir. Primeiro, ela entra no elevador normalmente e se agacha diante do painel. Até aí tudo bem, ela era míope e provavelmente tinha dificuldade de enxergar os números, então teve que chegar bem perto. Mas depois disso, as coisas ficam ainda mais estranhas. Primeiro, o elevador simplesmente não funciona e ela apenas espera. Depois olha pra fora desesperada, como se estivesse sendo perseguida por alguma coisa. Depois ela olha pra fora de novo e aí surgem as teorias de que ela estava sendo perseguida por alguma força invisível. Depois ela volta, faz uns movimentos estranhos com os braços, como se estivesse sendo controlada, parece discutir com alguém invisível e aperta vários botões do elevador. E até então nada do elevador funcionar. Só depois que ele voltou ao normal e foi parando em cada um dos andares que ela apertou os botões. E vale lembrar que ela estava completamente limpa, não tinha nenhuma substância tóxica, álcool, drogas no organismo dela. O Hotel Cecil ainda está aberto e funcionando normalmente até os dias de hoje. A quinta temporada da série American Horror Story, que se chama Hotel, é baseada justamente nesse. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Esses foram apenas alguns casos que aconteceram no hotel, porque de fato tem muito mais. Deixem nos comentários se vocês já conheciam a história desse hotel ou pelo menos algum desses casos. E podem mencionar também algum caso que eu deixei de fora. Não esqueçam de deixar seu like se gostaram do vídeo, de se inscrever se ainda não são inscritos. E nos vemos no próximo vídeo.